Chegamos aos 500 inscritos! Eu fiz uma homenagem aqui e eu quero ler para vocês. Agradecimentos pelos 500 inscritos. Puxa vida, agradeço aos meus amigos. A minha família amiga por acrescentar tantas alegrias aos meus dias e à minha existência. Quero agradecer de todo o meu coração a todos que vieram aqui no Youtube e todas as outras redes para deixar registrada a sua amizade, seu amor e sua gentileza por minha pessoa. Estou emocionado! Eu agradeço por vocês que me fizeram merecedor de tanto carinho. Sempre digo que ter dinheiro é bom, mas ter amigos sinceros, carinhosos e calorosos que gostam realmente da gente é infinitamente melhor. Isso não tem dinheiro e nem tem ouro na terra que pague. Há vocês que demonstraram isso ao Se Esforçar para estar comigo no dia, contribuindo para esse canal crescer. Foi emocionante ler cada mensagem e poder sentir em cada uma delas essa energia de amor e de carinho, de desejo sincero, de sucesso. A cada inscrito, percebo que nem o tempo e nem a distância e nem a ausência física fazem de mim uma pessoa esquecida. Pelo contrário, além da minha família e dos meus amigos de convívio pessoal, agora eu também tenho vocês, meus lindos amigos curiosos, que são para mim hoje como bênçãos de Deus. Muito mais, muito obrigado mesmo, família Girafinha Curiosa, que amo muito. Mas muito obrigado mesmo, amigos de longe, amigos da rede. Muito mais, muito obrigado mesmo pelo carinho e atenção de sempre. Aos meus amigos que sempre estiveram ao meu lado e que mesmo longe me fazem companhia, eu agradeço de todo o coração. Fica aqui o meu reconhecimento e os meus agradecimentos. E o meu carinho e a minha gratidão por todos vocês que contribuíram para a gente chegar nos 500 inscritos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto